Alguém gosta de berimbolo? Quem gosta de berimbolo? Você gosta? Ah, é um berimbolista. Ele disse que não sabe berimbolo. Eu gosto de berimbolo! Ataque na lata, desculpe! Então, vamos dar uma história antes de começar a técnica. Eu decidi mudar a minha classe de peso Como no ano passado, eu competia com 85kg e cortei para 77kg São duas categorias diferentes. Por que? Os 85kg geralmente são mais fortes. Eles geralmente jogavam guard mas geralmente são lasso guard ou de la riva guard, ou close guard, ou bons jogadores e pass, certo? 77kg muda tudo. Geralmente são flexíveis, e eu competi com muitos jogadores e eu competi com muitos jogadores e eu competi com muitos jogadores e às vezes eles conseguem pegar minha mão, eu não Jesus, eu não Deus, mas às vezes eles conseguem. Por que? Por que eu faço diferente para bloquear esse jogo? Por que eu mudei para 77kg? Porque eu gosto de fazer esse tipo de exercícios. Eu acho que a equipe de peso que a equipe de peso que ele fez de 85kg até 77kg ela não apenas определяет o quanto é difícil ou não é difícil a equipe de peso. Ele diz que tem um tipo de peso que tem um tipo de peso. Em 85kg de peso, a equipe 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 de peso, e 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 ele diz que, a equipe de peso, ele diz que, ele diz que, ele diz que, o primeiro passo, você quer matar o bimbo, não deixe seu parceiro fazer o bimbo. É muito difícil fazer isso. Só abrir seus dedos e fazer o bimbo, e a equipe de peso. Mas eu sou com Elena, ela é um bimbo, ela sabe, o que quer fazer. Certo, eu tento fazer isso, ela continua. Ela passa o poracinho e vai pela bimbo. né? Mas não conseguiu. Ela é Mega Meister. Tudo bem. Vamos ver o que ele faz. Então, o que eu gostaria de fazer? Nós vamos fazer o bairro do bairro do bairro do bairro. Então, como? Eu estou aqui. A Helena vai para o bairro do bairro. Eu vou abrir meu bairro. Ok? Eu não posso perder esse tempo. Eu não posso deixar ela passar um pouco aqui. Se ela passar aqui, eu estou bem. Eu tenho que chegar um pouco antes. Quando ela vai lá... Ele deve pegar ela antes do bairro do bairro do bairro. Eu vou fazer dois passos. Um. Agora. Puxa. Tchau. Ele está com essa mão e vai para o bairro do bairro. Ok? Agora eu vou terminar com a mão. Eu gosto de pegar a cola na mão. E agora. Só passando a guarda. Mas... Eu não acho que ninguém viu isso. Mas... Por que eu gosto de manter o bairro aqui? Porque quando eu passei a guarda, eu só vou pular o bairro. E por que eu tenho essas mãos aqui? Por que? Quem sabe? Para bloquear o bairro. Ela sabe isso. Ela foi... Pay attention to the seminar. Please. Ok? Uma vez. Basicamente. Eu tenho que fazer isso lentamente. Para que todos entendam. Mas você tem que fazer isso rápido. No real time. Ok? Então quando ela pegou a minha bairro... Não importa. E eu vou... Eu tenho que pegar. Puxa. Eu vou pegar. Porque com esse bairro, você pode pular aqui também. E agora eu vou passar a minha bairro. E bloquear o bairro. E bloquear o bairro. Pegar o colar aqui. E bloquear o bairro. E bloquear o bairro. E passear a guarda. Ok? Se sua companhia vira para sua posição. Você pode ajudar ela. E vai para trás. Ok? Então ela tentou pegar a minha bairro. E eu vou pegar a minha bairro. E eu vou pegar a bairro. Ok? Eu vou mostrar o certo momento agora. E então você pode pressar. Na última vez. Aqui. Vamos lá. Você vê? Eu bloqueo. Então... Ok? Você tentou? Sim. Vamos lá. Um, dois, três. Do you like jiu-jitsu? Não.